Minha prima Vai arrepender, pois agora de hoje em diante lá estou eu para o acender Acendo o forno quando quero, é tão bom dele arder Minha prima gosta tanto e não se cansa de dizer Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Quero forno bem quentinho, mete lenha, ó priminho Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Quero forno bem quentinho, mete lenha, ó priminho O marido não volta mais e eu tenho de aguentar Quando o forno está apagado, minha prima vem-me chamar Não faço nada rogado, quero forno bem aquecido Ponho lenha com fartura, faço as vezes do marido Quando o forno está bem quente, tudo fica bem melhor Se o forno está apagado, ele precisa de calor Minha prima assim merece, quero vê-la assim feliz Ponho um jeito, é normal, é por isso que ela diz Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Quero forno bem quentinho, mete lenha, ó priminho Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Quero forno bem quentinho, mete lenha, ó priminho Ai mete lenha, mete, 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 mete mais Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Quero forno bem quentinho, mete lenha, ó priminho Ai mete lenha, mete, mete, mete mais Ai mete lenha, mete, 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 mete mais Quero forno bem quentinho, mete lenha, ó priminho Ai mete lenha, mete, 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 mete mais Ai mete lenha, mete, 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 mete mais Quero forno bem quentinho, mete lenha, ó priminho Ai mete lenha, mete, 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 mete mais Ai mete lenha, mete, 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 mete mais Quero forno bem quentinho, mete lenha, ó priminho Ai mete lenha, mete, 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 mete mais Ai mete lenha, mete, 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 mais Quero forno bem quentinho, mete lenha, ó priminho Obrigado.